E é legal que você trouxe, Eudemir, porque a gente vai falar um pouquinho de pandemia, que eu acho que tem muito a ver com tecnologia, mas a pandemia mudou muito, mas antes disso, hoje, o empresário ainda tem uma resistência muito grande em, vamos falar, WhatsApp, Pix, veio o Pix aí, quanto empresário, teve empresário que falou, não, cara, não vou pôr isso, não, vou continuar no meu modelo antigo, cartão de crédito, primeiro foi o cartão, e a gente vê, que nem você falou, é legal que você trouxe, porque eu falo muito para o empresário, cara, é um caminho sem volta, não é você, é o mercado, é olhar o cliente do outro lado, que é a geração, você falou, pô, geração, o cliente do outro lado, ele está exigente, ele quer de uma outra forma, ou você se adapta, ou você cria ali um algo diferente, que fala, não, meu estilo é esse aqui, e eu tenho cliente para isso, ou você se adapta ao mercado, é uma tendência, não tem como você fugir disso aí. Você falou da geração, agora, eu me lembrei de um fato, tem um médico, que eu gosto, às vezes eu lembro do meu pai, ele não aceita Pix, não aceita cartão, aceita cheque é o dinheiro, e às vezes você fica lá esperando, você vê o desconforto que isso gera em alguém que chega lá, mas eu só trouxe cartão, mas não aceita Pix? Não, não aceita Pix, né? E a primeira coisa que me veio na cabeça, coincidentemente, semana passada, eu estive lá, foi, esse médico vai acabar perdendo o cliente, porque essa geração nova vai falar assim, não, tudo bem, vira as costas, vai embora. Até o que ele não anda com dinheiro, eu vivenciei, vivenciei isso aí também, só que o meu caso foi até constrangedor, porque eu cheguei na clínica, ele não tinha sido informado, e aí era só no dinheiro, eu falei, cara, e aí, eu tive que voltar, não tinha, não aconteceu, porque me conhecia, eu falei, não, tudo bem, depois você passa e tal, mas em hipótese alguma, é Pix, e é legal a gente trazer essa reflexão, porque assim, de novo, é uma tendência, né? Então, o médico hoje, ele tem que ter um atendimento do WhatsApp, no meu modo de ver, ou um canal ali, que o paciente consiga falar rapidamente com ele, de uma maneira prática, e tem que ter os meios de potencializar o negócio, você tem que ir atender o teu cliente, senão... Aquela velha história, a pessoa tá ali, tá querendo pagar, né? Pô, tá querendo pagar, né? Às vezes a pessoa... Você não facilita, né? Você não facilita pra ela te pagar, né? Pra você receber, tá brincado, você pode gerar um problema depois. E aí